Contra-ataque, achou ali por dentro o Neilton, vai crenhando o espaço, tocou a frente, olha a chegada do trá, eles vêm abatido, desvio! Gol! Eu sou um nome na história A saída rápida Eu sou vitória Mandou para a esquerda nela, com o perigo! Eu sou um grito de glória Marinho! Eu sou vitória De coração Agitou o cruzamento, Canu! Tá na rede! Bora meu, Vitória! Pega a pressão, hein? Vamos chegar! Olha o último, Vitória! Gol! Gol! Gol do Vitória! Eu sou o Leão da Barra, tradição Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão Eu sou o Leão da Barra, tradição 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 Eu sou o Leão da Barra, tradição